Salve meus grandes amigos, aqui estamos nós, vamos lá para a terceira bateria, nossa dronezão, vamos lá levantar aqui o chinho, e aqui vamos nós, já começamos assim por aqui, só descer aqui um pontinho, e agora aqui vamos nós, rapaziada, vamos voar aqui um pouquinho, vamos voar aqui baixo, eita mosquito, olhem só, a cor desta água aqui, rapaziada, quanto satélite 18, só com pôr aqui um pouquinho aqui o óculos, nossa senhora, meu, tu é doido, rapaziada, não há hipótese meus amigos, é vamos voar aqui esbagadinho, agora vamos fazer aqui uns voos aqui esbagadinho, tal, vamos pôr aqui o gimbal aqui no menos 2, assim, e vai ficar ali, que eu tenho aqui um campo de visão bem ótimo, e meu, vou mostrar, vou mostrar aqui o riacho com mais calma aí para vocês, tá meus caros amigos, mostrar aí o riachozinho, ó, e olhei só o que aqui vai dar água, hein, rapaziada, e ele antes passava ali por cima, tá, eu antes vinha gravar os vídeos lá do outro lado, e ele passava ali por cima, mas agora ele passa aqui para este lado, né, vamos voar aqui devagarinho, ó, por lá, aqui mesmo, olhei só o quanto eu estou um metro e pouco da água, agora subiu para 2, vamos vir por aqui, meu, olhem a cor da água assim mesmo, estão a ver, ó, a cor da água aí assim, sei lá, rapaziada, contra o sol, bom, aquele salvo aí de coração para todos vocês, eu espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde, que esteja aí tudo bem com todos vocês, meus amigos, e aqui vamos nós, ali um galhinho seco ali à esquerda, é preciso ter corais para voar rentinho, dar fininho nas coisas e voar por cima da água, porque assim, se você calha de bater com o seu drone, qualquer coisa, onde é que ele vai cair, ele cai em cima da água, meus amigos, tá, e caindo em cima da água, meus caros amigos, gabelum, gabelum, e já fostes, andamos aqui só pelo, só pelo, olhem a cor desta água, hein, era aqui que eu gravava os vídeos primeiro, só que assim, ele, agora o riacho resolveu passar para o lado cá, resolveu passar para o lado cá, ninguém está aqui na churrasqueira, aqui no churrasqueques, não, opa, vamos lá, ninguém está aqui no churrasqueques, mano, e hoje é sábado, estou admirado, ele está a um metro e pouco da água, rapaziada, ele já me acende aqui a vermelho, aqui embaixo, por causa da altura, sabem, dois metros, agora levantei, está lá alguém, lá em cima, na ponta, vamos vir por aqui, eu adoro passar assim por aqui, por estes lugarzinhos, não, olhem só, adoro, meus amigos, e eu vais dizer assim, é um drone que anda aqui embaixo, oi, tudo bom, acho que é uma senhora, pelo menos parece uma senhora, uma mulher, vamos passar agora por aqui, meu, este drone aqui para fazer a inspeção, fazer a inspeção das coisas, vou vos contar, hein, nossa, mas que drone foda, meu, não há hipótese, rapaziada, que drone, meu, eu acho que foi a melhor criação da DJI, meu, está bem que a DJI tem outros drones, tenho, sempre só cá ver aqui pelo óculos, como é que eu estou virado, devia virar para ali, é para ter mais sinal, assim, é de ter mais sinal, ali para trás eu estou fechado e estou, de qualquer das maneiras, o RC está com três pontinhos, outro Mosquitations aí, eu sei que tenho, sei que há para aqui um cabozão qualquer, só que agora estou com delay, agora estou com delay, tá rapaziada, não vai dar para ir muito lá para cima, só se eu subir aqui e for, aqui a esta altura eu sei que estou seguro, não tenho cabo nenhum, o cabo está lá em baixo, agora dá para vir aqui esta pontazinha, aqui este morro, sei lá, vamos vir por aqui, é porque eu tive que levantar um pouco, por causa do sinal, rapaziada, que se não, ali tem outra pontazinha, está ali ao fundo, está bem lá em baixo, tem ali outra ponte e a gente vai aqui riveiro acima, repare, é um quilómetro e tal, está aí outra pontazinha, bem aí no fundo, estou a ver lá aí, tem outra ponte, e agora, esperem aí, agora vamos começar a voltar para baixo, vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai, 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 sobe, 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 filho, isso, exato, coloca o modo Sport, que é para trazer mais para baixo, assim, exatamente, pronto, agora aqui, é porque eu vi logo, meu, não parou de gravar, aleluia, ainda bem que não parou de gravar, rapaziada, porque muitas das vezes ele para de gravar, sabem, estão a ver, vamos vir aqui pela ponte, deixei-me cá certificada, como é que está o gimbal, está no menos 1, pronto, menos 2, que é para eu ter aí uma referência, sabem, agora vamos afundar aqui embaixo, vamos afundar aqui, esperem aí, deixem-me só compor o dedo aqui, do stick, eu parei por causa para compor o dedo, sabe, deixa não ir muito para a frente, que aqui tem os cavos, já vai lá, vai lá umas pessoazinhas, tal, tudo a atravessar a pontezinha, e agora vamos descer aqui, eita lá, já, sai da frente, mosquitês, aqui podemos passar, os cavos estão todos aí por cima, olhem só, vai o senhor velhinho, mano, olhem, caráculas, um velhinho, meu, olhem como eu aqui por cima tenho os cavos, estão a ver aí, não posso subir muito, olhem aí, o senhor velhotinho, mano, agarradinho ali, ó, a ponte, olhele, bom, vamos lá descer aqui, sim, tem outro estilo aí à direita, olhem aí a ponte, ó, vamos passar assim, ó, olhem só para a ponte, meu, vamos passar aqui por baixo, ó, olhem que sensação, uau, nossa, meu, que imagem, tu é doido, caráculas, hein, adorei esta imagem, bom, vamos lá, vamos dar uma inspecionada aqui por cima onde eu estou, ouvi para aí uns barulhinhos, deixa-me cá ver, bom, eu estou aí no fundo, não é, vou só dar aqui uma passada assim por cima, e dar aqui uma inspeção aqui à área, estou ali, ó, estão a ver aí, rapaziada, estou aqui, ó, de pé, oi, tchau, não, está tudo bem, está tudo ótimo, rapaziada, agora vou voar nas minhas costas, vamos lá, vamos vir agora aqui por cima, 44 de bateria, e vamos dar mais uma, vamos dar mais uma, vamos dar aqui mais uma, uma costurada aqui na bagaça, vamos dar aqui mais uma costuradazinha, aqui, ó, xingling, é, rapaziada, isto aqui vocês não tenham medo de passar nestes locais assim, é só virar o stick, rapaziada, tá, e estarem concentrados, claro, e vocês estarem concentrados, tá, claro, agora vamos passar aqui por este buraquinho, ó, só que tem ali um galhinho seco, ah, não vai dar, tem ali um galho seco no meio, está ali o galho seco aqui no meio, mano, pô, está ali o, o mister, é, será que vai dar para passar aqui? é, mas a gente passa, meu, ó, a gente mete, mas passa a gente, ó, o galho seco está aí à esquerda, por isso é que eu vim, vê, rapaziada, passei a lamber o galho seco à esquerda, ah, estão a ver? é, meus caros amigos, vamos afundar aqui um pouco, e agora vamos vir para cá, olhem que parecia largo, mas não era, meus caros amigos, o galho seco parece que, eu aqui pelo campo de visão aqui, ah, outra vez, a zona da Arlã, nhanhã, nhanhã, fogo lá do raio do aeroporto, que fica lá, nos confins do, do capeta, lá, sei lá quantos quilómetros, meu, oh, vem o rei dessas notificações aí, tinga-linga-linga-linga, tac-tac, meu, meu, vocês acreditem que eu olhei aí para a hélice, e vi a hélice encostada mesmo quase aí ao galhinho seco, mano, pareceu-me verem um passaré com o meio doido aí à direita, vamos vir para cá outra vez, estou a voar, é para trás de mim, nossa, é muito bom andar com este drone aqui entre as árvores, sabem, meu, é um espetáculo, 30% de bateria, pronto, bateria baixa, tal, nhanhanhanh, go home, 3, 2, 1, vamos parar e vamos cancelar, vai, cancela, filho, bom, vamos lá, pois é, rapaziada, é isso aí, meus caros amigos, vou-vos deixar aí o, o, o icon do, do canal do Porto, Forever do Filipe, tá, para vocês visitarem, se entretanto vocês forem novos aí no canal, que cheguem aí a primeira, a vossa primeira vez, visite o canal deles lá, do Nuno também, do, pronto, do Nuno FPV também, tá, rapaziada, visitem lá, por favor, deem lá uma ajuda, estão aí os ícones, e é isso aí, rapaziada, aquele beijinho grande à minha fan número 1, aquele beijinho grande à minha princesa linda, e cheguemos aqui, para terminar mais um boozinho, tá, olhem só que drone doido, tio, 23 de bateria, e agora vamos fazer o último boozinho aqui, rapaziada, tá, ok, meus caros amigos, vamos fazer o último boozinho aqui, sai, mosquito, sai da frente, mister, agora vamos vibro aqui, ó, lelé, e bom, é isso, meus caros amigos, um grande abraço, vou aterrar aqui o dronezinho, estou assim aí, meu, uma pessoa parece que fica tudo torto, tá, vamos lá aterrar agora aqui o beijinho, pôr aqui o beijinho na mão, anda cá, meu menino, pronto, os meus caros amigos, é isso aí, vamos lá pôr aqui o dronezinho, prontinho, já voltei a colocar ali um buzzer, de maneira que possa tirar e pôr, outro buzzer assim, sem estar a utilizar, deixem só desligá-lo, espera-me aí, está aqui, exatamente, vai, desliga-se, já está, pronto, meus amigos, é isso, o raio da fita está aqui a raspar no microfone, assim, eu não vos posso fazer melhor, não é, ou hei de estar, ou hei de estar, ou hei de estar, ou hei de estar a fazer só o voo, ou hei de estar a gravar o áudio também, meu, não é, mas acho que não deve afetar, rapaziada, tá, bom, aquele abraço, fiquem todos bem, e vamos para a quarta e última bateria, e passei aqui a minha tardinha, aqui a voar, estão a ver, é sim, rapaziada, desculpa, lá, meus, às vezes, sei lá, aparecer aí alguém, que não goste, sei lá, meu, ah, mas tu vai sempre para os mesmos locais, não sei o que, não sei o que mais, é sim, rapaziada, eu, primeiro, primeiro, neste momento, não me está a dar a possibilidade, de ir para muito mais longe daqui, pela razão, de ter que trocar um pneu, pronto, fazer manutenção na scooter, tal, e trocar um pneu, essa coisada toda, tá, primeiro, em segundo, rapaziada, é sim, também, não vou com um drone destes, lá para o meio da cidade, voar, meu, para aí, eu se for para uma cidade, assim, para voar mais na área da cidade, prefiro levar o Mini 2, que é um drone que não chama tanto a atenção, é um drone muito pequenino, é um drone muito bom de sinal, e esse é ótimo para voar em locais, assim, tipo, já de cidade, esse ambiente de cidade, e tudo mais, tá, esse é o drone ideal, agora, este FPV, não é o drone ideal para isso, rapaziada, porque é um drone que chama muita atenção, é um drone que faz muito barulho, vocês reparem que assim, eu estiver com ele a 600 metros de mim, e ele colocar o modo Sport, vocês acreditem, bem lá e alto, com o drone, o drone bem alto, eu a 600 metros, eu escuto o zumbido dele no ar, meus amigos, está bom, rapaziada, imaginem ele a 100, 104 por hora no ar, e eu a escutá-lo quase a 1 km de distância, meu, bem lá e alto, é um drone que faz muito barulho, e esse tipo de drone é mais para voar nestes locais, assim, rapaziada, está a costurar umas arvorezinhas, voar mais na floresta, onde não existem pessoas, tipo, meu, agrupamento de pessoas, como nas cidades, essa coisa toda, bem falando, por exemplo, o Mini 2, é um drone aconselhável para voar em área urbana, bem falando, e este drone, o DJI, o FPV, não é um drone aconselhado para voar em zona urbana, meus amigos, é mais para zona, zona florestal, assim, floresta, tá? E bom, é isso, rapaziada, aquele beijinho grande da minha FÁ nº 1, aquele beijinho grande da minha princesa linda, fiquem todos bem, aquele abraço, espero que vocês gostem, e, meu, é assim, por enquanto, eu estou a fazer aqui estes 4 boas, já está a ser, já está a ficar fim de tarde, é assim, como é que eu vos vou falar, rapaziada? Meu, eu estou aqui no mesmo sítio, fazer 4 boas aqui no mesmo sítio, mas, estou-me aqui a divertir, e é assim, estou a compartilhar com vocês, tá? Está bom, rapaziada, pronto, agora é assim, se às vezes entretanto apareceria alguém que não goste, meus amigos, olha, fica a minha desculpa, e pronto, não vou falar o quê, não é? Pronto, é isso, rapaziada, um grande abraço, fiquem todos bem, até a próxima, tá? Vamos para a quarta e última bateria, abração, fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti